A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Devo-te uma. Espere. Preciso de um minuto. Terminado, saio. Eu cuido. Bomba armada! Estou ferido! Fui atingido! Bomba armada, cuidado! Severe, não tem muito tempo! Fui atingido! Fui atingido! Terminado, saio! Estou comando. Estou ouvi-te uma? Terno, eu fui atingido... Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Eu, cuido disso Bomba armada, atenção 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 Bomba armada, atenção